Desde o início do ano, a opinião pública europeia está discutindo seriamente a possibilidade de uma guerra contra a Rússia. Veja na reportagem do correspondente em Londres, Leon Serva. O que poucos anos atrás parecia uma profecia apocalíptica, passou a ser tema de debate nos meios políticos, diplomáticos e na imprensa. Em Londres, na semana passada, o comandante do exército disse que o mundo passou de um cenário pós-guerra, desde o fim da União Soviética, em 91, para um cenário de pré-guerra, referindo-se à iminência de um conflito com Moscou. O general Patrick Sanders acrescentou que as Forças Armadas Britânicas, com 85 mil homens, não são suficientes para enfrentar um conflito dessa magnitude e precisa reimplantar o serviço militar obrigatório abolido nos anos 60. A declaração de Sanders foi imediatamente negada pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, para quem o alistamento não está em pauta e falar de guerra com a Rússia não ajuda. Nos últimos dias eu conversei com diplomatas e militares, estudiosos de geopolítica e analistas de violência militar. Os que têm cargos públicos preferem o anonimato. Entre todos eles, há uma unanimidade. A Rússia está vencendo a guerra contra a Ucrânia. E a pergunta que se faz é, depois da Ucrânia, quem será? Se a Rússia se sente empoderada nesta guerra, poderá expandir suas ambições. Os analistas se dividem sobre a avaliação do que deve acontecer depois. Alguns acham que a Rússia já deu o recado contra a expansão da OTAN em suas fronteiras e agora vai cuidar da recuperação econômica. Outros citam a teoria do dominó, típica da Guerra Fria, para dizer que, em seguida, Moscou vai atritar outros vizinhos. Nesse caso, quem seria a próxima vítima? Os estados mais vulneráveis são Moldávia, Georgia e Armênia, porque eles estão junto da fronteira russa, dentro do território da antiga União Soviética. Moldávia e Georgia estão tentando se aliar ao Ocidente. Moscou deve querer suprimir essa ambição e reintegrá-los à sua esfera de influência. E eles não são membros da OTAN. Uma outra unanimidade é que a declaração foi marcada por oportunismo. Os líderes militares querem mais dinheiro. E nada melhor do que convencer a opinião pública de que um inimigo está batendo na porta, como diz o diretor de um centro de monitoramento das vítimas de conflitos armados. Uma coisa que generais nunca pedem é menos dinheiro e menos armas. Um outro consenso no mundo político é que, na polarização que estamos vivendo, a repercussão de ameaças de guerra na imprensa cria uma expectativa que pode tornar o cenário apocalíptico uma espécie de profecia que se autorrealiza. Há uma possibilidade real que essa profecia se realize, que é o fato de que a mídia ouve sempre coronéis de generais que são militaristas e poucos diplomatas que propõem negociação. e que é o fato de que a mídia ouve sempre quer que a profecia se come true.